Legrinho do Pastoreio Legrinho do Pastoreio Traz a mim o meu rincão A velhinha está queimando Nela está o meu coração Quero rever os meus papos Coloreado de petangas Quero ver a gauchinha Brincando na água da sanga Quero tropear nas roxilhas Respirando a liberdade Que eu perdi aquele dia Que me emprende na cidade Negrinho do Pastoreio Traz a mim o meu rincão A velhinha está queimando Nela está o meu coração Quero rever os meus papos Coloreado de petangas Quero ver a gauchinha Brincando na água da sanga Quero tropear nas roxilhas Respirando a liberdade Que perdi aquele dia Que me emprende na cidade Legrinho do Pastoreio Aplausos Aplausos Aplausos